Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momentos com Joana de Anjos Um programa que trará a você as lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro Estamos de volta para o nosso encontro semanal Estudando a obra da Joana de Anjos O Homem Integral Junto com Carlos Alberto Ferreira E o Alex ali na técnica, nos socorrendo Agradecendo a Jesus pela oportunidade Que vocês tenham passado uma semana de paz Com as lições, mas com a certeza do amor do Cristo Nós estamos no capítulo 3 Que é a busca da realidade Já no último item que é religião e religiosidade Hoje nós iniciaremos no quarto parágrafo Carlos, fala alguma coisa e pode fazer a leitura Bom, então vamos iniciar a leitura da nossa querida Joana de Anjos Nesse quarto parágrafo Quando ela nos diz o seguinte Já não se torna, então, importante a religião Formal e circunspecta Fechada e sombria Mas a religiosidade interior Que aproxima o indivíduo de Deus E de toda a sua plenitude No homem, no animal, no vegetal Em a natureza, nas formas vivente ou não Através de um interrelacionamento integrador Que o planifica e o liberta da ansiedade Da solidão, do medo As suas aspirações não se fazem atormentadoras Não mais surge a solidão como um abandono e desamor E dilui-se o medo ante a religiosidade Que impregna a vida com esperança Alegria e fé O germe divino cresce no interior do homem E expande-se Permitindo que se compreenda O conceito paulino Que ele já não vivia Mas o Cristo que nele vivia Vamos fazer um comentário Quando ela diz aqui Já não se torna, então, importante A religião formal e circunspecta Ou seja, quando a gente fala Já não é mais importante a religião formal O que que Joana de Anjos quer nos mostrar? Mostrar que agora o importante É a vontade de conhecer, de saber E se tornar, vamos dizer assim Responsabilizado Por esse conhecimento E voltando esse conhecimento Para o bem Isso é que é importante Porque A religião No caso, essa busca Que nós temos Que nós temos com relação A religião Ela precisa Tocar em nós Intimamente Aquela questão Da nossa mudança Da nossa reforma Não uma coisa assim Formal Né? Ah, eu vou A missa todos os dias Eu vou A missa aos domingos Né? E às vezes somos até capazes De dizer Que Eu sou católico Não praticante Mas eu vou à missa Todos os domingos Entendeu? Então É Não ser praticante Né? É não ser nada Né? Ah, eu sou Simpatizante do espiritismo Então Eu vou Às vezes Às palestras No centro espírita É Eu acho bonita A doutrina espírita A gente fica admirando A doutrina espírita Mas a doutrina espírita Ela é para ser vivida Não Para ser admirada Embora seja muito bonita Mas Às vezes nós ficamos Na admiração Né? E E na superficialidade Na superficialidade Não saímos dela Então é preciso que A religião Ela Entre Ela penetre No nosso íntimo Para que a gente Diante de Para que todos nós Diante desse conhecimento De todo esse manancial Que está nos chegando Isso possa ser Trabalhado em nós De uma forma Relativa À nossa reforma À nossa mudança Então eu vejo Essa Esse início Assim Quando ela Ela Fala sobre a questão Da Das coisas formais Porque Dentro da formalidade Mas a gente nunca Consegue Chegar Na profundidade Daquilo que está sendo Trazido para nós Então tem Então uma passagem Do Do Cristo No livro Ave Luz Com Pedro Que muitas vezes Essa superficialidade Nossa Faz com que a gente Comenta alguns enganos Com relação A A esse A esse conhecimento Que chega para nós É Às vezes Nos tornamos Ou Superficiais demais Ou às vezes Não entendemos A profundidade Da 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 questão Que chega para nós E somos até Fanáticos Somos até Fanáticos Então Pedro Jesus fala para Pedro Que Ele diz que O fanático É aquele que não Entendeu a lição Na sua profundidade Ele fala isso para Pedro Ou seja É aquele que ficou Ou está Superficial Dentro do conhecimento Dele Mas não se aprofundou Na obra Não se aprofundou Na prática Daquilo Da vivência Daquele conhecimento Que está chegando E às vezes Se torna assim Até Fanático Então ele diz Para Pedro Que por exemplo Que todos Que vierem Para A doutrina Cristã Virão pelo Pelo amor Então Ele diz assim Todos chegarão Pelo amor Porque ficar Na superficial Ficar Ou fanático Com relação A esses Ensinamentos Isso É não Entendimento Profundo Das questões Trazidas Para você É interessante Porque aqui Ela fala Da religião Formal Que está mais Ligada Aquela Compreensão Da lei De Deus De uma forma Impositiva Que durante séculos Nós estivemos lidando Com ela De forma Arbitrária E infeliz Maltratamos Muito E maltratamos Os outros Então chega um momento Que a criatura Já está tão Sofrida E ela E ela Precisa Encontrar Um roteiro Então nós Vamos observar Que a preocupação Divina Em relação A sua criatura Não é o rótulo Religioso Que será usada Nessa busca De Deus Nós vamos Compreender Que Guardar Temor A Deus Não é Ter medo De Deus Mas é Temer A si mesmo No descumprimento E distanciamento Da lei Que deve reger Nossa vida E aí ele vai falando Dessa religiosidade E tem um momento Que ele diz assim No homem E no animal Ele vai dizer Desculpa Deixa eu pegar a frase inteira Porque o sentido Fica objetivo Já não se torna Então importante A religião Formal e circunspecta Fechada e sombria Mas a religiosidade interior Que aproxima O indivíduo De Deus Em toda sua plenitude No homem No animal No vegetal Em a natureza Nas formas viventes Ou não Através de um interrelacionamento Integrador Que o plenifica E o liberta Da ansiedade Da solidão E do medo Do medo Do castigo Do medo Da repreensão Da imposição Foi por isso Que fizemos Essa reflexão Sobre o temer A Deus Nós Tememos A Deus Não pelo que Deus pode fazer Conosco Mas pelo que Fazemos com Deus E vai nos distanciar Da paz Que almejamos Então esse temor Não é medo Do pai Que nos ama Mas é sabedores Que somos Da maneira leviana Como lidamos Com as coisas Do pai E se hoje Negligenciarmos Os nossos deveres Vamos nos distanciar De alguém Que é digno Só da nossa gratidão Então para o crente Para o cristão Para aquele Que busca Deus Ele deve temer A sua conduta Em relação A lei Que ele deve Seguir E a religiosidade Faz isso Porque é um movimento Interno É por isso Que independe De rótulo Olha Do nosso Nós somos Pontinhos De iceberg Então Do nível Do mar Da nossa consciência Para dentro Só Deus E nós sabemos A quantas nós andamos E o que já podemos Oferecer Isso é quando Nós temos Essa compreensão Porque tem No livro Ceifa de Luz Ceifa de Luz É esse livro mesmo Que fala da piedade Então Nós Falamos de compaixão Falamos de piedade Mas O O que que nos diz O amigo espiritual Através de Chico Xavier O que que ele nos diz Ele diz assim Para que a gente tenha compaixão Para que a gente crie Uma empatia Né Com o outro É necessário Que eu conquiste A compreensão E compreensão Diz o Espírito Compreensão Não é uma coisa Que vai chegar Muito facilmente É uma conquista Dia a dia Dia a dia Então é por isso Que até Lembrando a passagem Até do bom samaritano Por isso que Jesus Faz essa referência Do samaritano Eis que o homem Se compadece Do moribundo Então ele usa assim É Aquele homem Ele não tinha instrução Ele não era religioso Ele não era Mas ele tinha um sentimento Que o fez compreender Aquela dor Que estava ali E ele socorreu Entendeu Por isso ele usa A compaixão Por isso o autoconhecimento Não temos como sentir o outro Se não estivermos buscando Nos sentir E só vamos aprender A nos sentir Se nos predisposermos Né Se dedicarmos tempo A nos observar Como é que nós vamos Nos observar As nossas emoções Nossos pensamentos Nossas ideias Quando Quando o Santo Agostinho Nos convida A refletir O que está escrito No oráculo de Delfos Homem conhece-te a ti mesmo Como é que nós vamos fazer isso No final de um dia Com quantas pessoas Nós nos encontramos Como as tratamos O que objetivamos Com cada uma delas Então Parte dessa Dessa reflexão Passa No final do dia Recapitularmos As nossas ações Como desempenhamos Como desempenhamos Aquelas ações O que é que eu senti Na hora que fulano Me falou tal coisa Por que é que eu respondi De tal maneira Não é Isso vai nos levar Ao autoconhecimento E nós vamos observando Que aí É quando nós vamos estudar O homem de bem Porque tem muita gente Fazendo coisas grandes E saudáveis por aí A olhos de quem vem Daqueles que veem Mas o homem de bem Ele não é mensurado Ele não é avaliado Identificado Pelo que ele faz Ou pelo que ele tem Mas como ele faz Porque a maneira Como você faz Vai auxiliar o outro Também a conquistar Ou não Eu me lembro de uma frase De um companheiro Ele dizia assim Não importa A ofensa que chega Para você O que é importante É como você vai reager Sim Diante disso Aí é que Que vai importar Então É o que você está falando Então esse conhecimento Toda essa prática Essa vivência Dentro da Da religiosidade Dentro da religião É Como você está Dentro de si Nesse conhecimento Nesse autoconhecimento Como você está Nos momentos em que Você vai ser colocado à prova Qual o testemunho Que você vai dar Do que você Já sabe Né E que às vezes Você vai se contorcer Todo Né Para poder Criar raízes Né Porque É É Aquela diferença Da samambaia Para o bambu Os dois foram plantados Ao mesmo tempo E a samambaia Floria Floria Então passaram-se anos E ficou tudo Florido De samambaia E de repente Começou Os primeiros Bambuzinhos Saindo Daqui a pouco Daqui a seis meses Os bambus Tinham quase Cinquenta metros De altura Então A religião A religiosidade É isso A vivência Na prática É isso É justamente Enquanto As samambaia Iam florindo Os bambus Iam criando raízes Profunda Porque quando eles Atingissem aquela altura Eles precisavam estar Bem alicerçado E o vento E as intempéries Poderiam envergá-lo Mas as raízes firmes Não deixariam Sim Cair Quebrar Entendeu? Então nós somos Mais ou menos assim Mais ou menos assim Eu faço essa analogia Nós estamos criando raízes Nos preparando Para a hora do testemunho Para a hora Da gente Aí vamos ver Então tem Tem um dito popular Que diz assim Nós envergamos Mas não quebramos E tem horas Que é assim mesmo A coisa fica tão Nos chama A uma Prova tão grande Que às vezes A gente pensa assim Nossa Eu estou envergando Envergando Mas não vou quebrar Eu tenho que Mas esse exemplo Do bambuzal É riquíssimo Porque o bambu Não perde tempo Se alongando Árvores diferenciadas Eles se unem Fecham ali Os brotinhos Vão juntinho Coladinho No outro Amparando Um ao outro Sustentando Um ao outro Nós estamos Estudando O homem integral Vocês estão Ouvindo Momentos com a Joana E no capítulo 3 Estamos concluindo Conversando hoje Sobre religião E religiosidade Eu, Maria de Fátima Miranda Carlos Alberto Ferreira Agora vamos seguir Mais um parágrafo Continua a leitura Carlos Por favor Então vamos lá O 5 Parágrafo 5 A personalidade Conflitante No jogo Dos interesses Da sociedade Cede lugar A individualidade Eterna E tranquila Não mais Em disputa Primária De ambições E sim Em realizações Nas quais Se movimenta Os outros Camuflam A sua realidade E vivem Conforme os padrões Às vezes Detestados Que lhes são Apresentados Ou impostos Pela Sua sociedade O grupo social Porém Rejeita-os Por sabê-los Inautênticos No entanto Os aplaude Porque eles Não incomodam Os seus membros Fazendo-os Mesmistas Iguais Despersonalizados Desestruturados Por falta De uma Consciência Objetiva Conhecimento Dos seus Valores Pessoais Controle Das suas Funções Do seu Organismo Físico E emocional Definindo Definição Positiva De atitudes Perante A vida Não tenha Coragem Ética De ser Autêntico Padecendo Conflitos A respeito Do senso De responsabilidade E de liberdade Característico Do amadurecimento Que se poderá Que se poderá denominar Como uma virtude De longo curso Não se trata Da coragem De arrostar Consequências Pela própria Temeridade Mas do valor Para enfrentar-se A si mesmo Gerando Um relacionamento Saudável Com as Demais Pessoas Repetindo Com entusiasmo A experiência Mal sucedida Sem ataduras De remorso Ou lamentação Pelo fracasso É saber Retirar Do insucesso Os resultados Positivos Que se podem Transformar Em alavancas Para os futuros Empreendimentos Nos quais A decisão De insistir E realizar Assumem Altos níveis Éticos Que se tornam Desafios No curso Do processo Evolutivo É São os desafios Que nós precisamos Nos dar conta E enfrentar Ela continua Nos dizendo Que quando Essa personalidade Conflitante Cede lugar A individualidade Eterna e tranquila O grupo social Rejeita aqueles Que não são autênticos Porque sabe Que eles não saem Da mesmice Mas também Não se preocupa Com eles Rejeita Mas não se preocupa Porque essa personalidade Conflitante Impossibilita Eles de serem sinceros Numa mudança De comportamento Mas quando Ela cede lugar A essa individualidade Eterna e tranquila Ela passa a incomodar Esse grupo social Nós vamos observar Que enquanto o homem Está no mesmo ritmo Desse movimento Das ilusões materiais Ele não é respeitado Mas ele também Não é considerado Entendeu? Ele não é respeitado Não é considerado Mas ele não incomoda Então se você Quer começar a incomodar Você comece A modificar Sua atitude Buscando aquilo Que realmente Tem a ver com os seus valores E aí você vai passar a incomodar Porque vai deixar Porque vai deixar muito em evidência O que é essencial E o outro ainda Não se predispôs a fazer Nós vamos observar isso Na vida de cotidiano Nos nossos vícios Enquanto estamos chafurdando Enquanto estamos chafurdando nos nossos vícios Estamos na mesmice de todos Eles nos rejeitam Em algumas situações Mas não se incomodam Porque sabem que nós não passamos daquilo Quando nós começamos um esforço Em nos melhorar Aí eles começam a colocar defeitos E evidenciar Porque de alguma forma Eles estão sendo convidados A um despertamento Que ainda não estão Aceitando Vamos ver isso Principalmente em família Eu estou falando assim Porque às vezes No atendimento fraterno Chegam determinadas situações Que nós aprendemos muito junto É aquele companheiro Que vive numa família Onde a bebida rola De uma forma desenfreada E ali todo mundo Se locupleta De uma forma tranquila Toma um aperitivo E tal Mas a maioria Faz daquele aperitivo Um condicionamento De alcoolismo A semana inteira Quando alguém Daquela família Se predispõe A parar um pouco Eleger outros valores Pega aquele dinheirinho Que gasta com o chope Com a cerveja Começa a aplicar Noutro recurso Que vem auxiliá-lo Numa capacitação profissional Ah, mas fulano agora Ele está metido Fulano agora Não quer mais saber da gente Na realidade É um incômodo pessoal Deste outro lado Que está sendo convidado Também A um esforço Para sair daquele mesmo Modificar o comportamento Mas não está preparado Tudo bem Não tomou a decisão Mas não aceita Que o outro tome Aí começa a pichar De vez em quando chega Jovem Adulto No atendimento fraterno Apresentando a dificuldade De conviver em família Quando está buscando Outros valores Outro objetivo E os desafios São muito grandes Porque do contrário Eles cedem E retornam Ao ponto de partida Nós vamos encontrar isso Naquela situação Do vício mais explícito Como o álcool A droga A primeira coisa Que aquela criatura Que está se esforçando Para modificar os seus hábitos Tem que fazer É dar um distanciamento Para que não se enfraquecer Diante dos argumentos Que vão vir E do assédio Que vão sofrer É a mesma coisa Que acontece A nível moral Quando nós começamos A modificar Nossa personalidade Buscando aquilo Que realmente é essencial Para a nossa existência De espírito Nós vamos incomodar Aí nos lembra Raul Teixeira Ele narrando Em determinado momento Que alguém chegou próximo a ele E falou assim Ah, quer dizer que você não bebe Você não fuma Você não faz isso Aquilo, aquilo, outro Porque a sua religião Não permite, não é? Aí ele olhou assim E falou Por que? A sua permite Ou é você que se permite? Não é? Porque na realidade Todo movimento religioso Traz para o homem A busca de algo transcendente Quando o homem Ainda se locupleta Nas coisas temporais E acha que é porque A religião permite Não é religião Porque a religião É formada por homens São eles que se permitem coisas E licenciosidades Que dificultam A própria libertação Dos vícios Isso que você está falando Isso é bem interessante Porque Até eu me lembro De um amigo Que tinha aquele grupo dele No bar Daquelas conversações Daquela vaquinha Das cervejas Daquele negócio todo E que de repente Ele até Conheceu a doutrina espírita E de repente Ele Não mais Na conscientização Não mais Passou a beber Enfim Parou com esses Esses vícios Que ele Comumente fazia O cigarro E Foi criado ali Um desconforto Realmente Para aquele grupo E ele Relatava Para mim Que Inclusive Afastaram ele Do grupo Pelo simples Fato De eles Já não mais Coadunar Com aquele Com aquele Com aquela bebida Com aquelas coisas Inclusive Ele era chamado De pastor Fulano agora É pastor E esse comportamento É compreensivo Porque nós também Adotamos isso Um dia lá atrás É verdade Então é um Estágio natural Do espírito Quando está Nas suas lutas Ainda Verdade Cedo para você Um minuto Um minuto Para mim Então tá bom Então a verdade Que Essa questão Então a tua religião Ela permite Não Dentro do Doutrina espírita A doutrina espírita Apenas Ela nos conscientiza Daquilo que É bom E daquilo que é mau E fazemos As nossas escolhas Muita paz Que Jesus nos conduza Muita paz A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Momentos com Joana de Ângeles Um encontro Com as lições Da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda